Olá lindonas do meu canal, tudo bem com vocês? Maravilhosas, espero que todas estejam ótimas, tá? Olha só, vamos falar sobre precificação, cuidado com esses erros que você está cometendo aí ao olhar muito para a concorrência, por quanto a concorrência está vendendo e você fazendo a mesma coisa cuidado que você pode estar tendo prejuízo, tá? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já fica aqui comigo no canal, tá? Então meninas, vocês viajam, compram a mercadoria de vocês, gastam com alimento, estadia, muitas vezes tem meninas que alugam, ficam em hotel, né? Com estadia, como é que se diz? Sem falar no transtorno que é quando a gente viaja, passa muitos perrengues, gasta até com banho, a gente gasta, né? Então, aí você, quando você chega na sua loja, você pega a sua mercadoria e acaba vendendo por um preço nada a ver com o que você comprou, por quê? Você compra uma peça por 30 reais e quando você chega na sua loja e você quer colocar essa peça por 60 reais. Aí eu te pergunto, você acha que você está tendo lucro com isso? Você tem certeza disso? Isso é um dos vilões, tá? Da saúde financeira da tua loja e outra coisa, muitas meninas ficam se baseando no seu concorrente e aí eu não posso vender essa blusa aqui por 60 reais, porque ali fulana, ela vende por 50 reais. Mas aí eu te pergunto, quais foram os custos de fulana? Será que fulana teve os mesmos custos que você? Você tem certeza disso? Hoje eu tenho mais sabedoria pra falar sobre esse assunto com vocês aqui, tá? No canal, porque eu já errei muito, já passei muito perrengue por não estudar. Por isso que eu digo a vocês, fica ligadinha aqui no canal, já se inscreve, tá? E vem aprender com quem aprendeu e passa o que tem pra vocês aqui de melhor, aqui no canal de empreendedorismo da Jana, tá? Então, o preço, meninas, das suas mercadorias, você tem que calcular com base, com os custos, com o que você gastou, não só na viagem, como os gastos que você tem. Sua loja, ela é alugada? Ou você vende como sacoleira? Me diga aí, comenta aqui nos comentários, tá? Se vocês têm loja em casa, ou se sua loja é alugada, ou se vocês vendem como sacoleira. Gente, comenta aqui, tá? É muito importante o comentário de vocês. Outra coisa também, quero que comente aqui qual o tipo de vídeo que vocês querem aqui no canal, tá? Que eu vou estar sempre trazendo pra vocês. Então, eu te aconselho, tá? Não entra em guerra de preço com o teu concorrente, tá? Porque, assim, os preços dele não é igual o seu. Os custos da loja dele não é os mesmos custos que o seu. Você não sabe por quanto... Tipo assim, às vezes, ele tem achado, tem encontrado essa blusa bem mais barata que você. Ou ele tem uma possibilidade de conseguir peças melhor do que a sua, ou até mesmo mais barato. E por isso, comprar em muita quantidade. Por isso que ele está trazendo um preço bem acessível. Aí você, com medo, porque a sua mercadoria, às vezes, é igual a dele, aparentemente ou não. Aí você, com medo, você pega e coloca a sua roupa mais barata. Mas não tá olhando o que você gastou pra poder essa mercadoria chegar no teu estabelecimento. Então, você tem que estar sempre atento com isso. Não é que você vai estar, assim, se baseando no seu concorrente o tempo todo. Claro, você vai dar uma olhada no seu concorrente e vai. Mas não entra em guerra de preço com o teu concorrente, não. Porque isso é uma cilada. Sem falar que você vai adoecer a sua mente. Porque a cada dia você vai ver uma coisa diferente na loja dele. E vai dizer, ai, meu Deus, por que a minha não tem? Você tem que ser o diferencial da sua loja. Você tem que fazer o seu. Se chegar fulano e dizer, eita, essa blusa daqui, eu vi ali na loja do fulano por 30 reais. Você tá vendendo por 50, mulher, ou por 40 mesmo, né? Aí você diz, sim, mas você já olhou o produto, o meu produto? Você dê uma olhada no meu produto pra ver se é igual o de fulano. Outra coisa também, é, o do fulano é de um jeito e o meu é de outro, tá? Fulano é fulano e eu sou cicrano. Um exemplo assim, né? Olha a qualidade do meu produto. Você tem que sempre mostrar o que tem de melhor no seu produto, entendeu? Porque é assim, tipo assim, quando eu tô aqui na loja e a cliente diz, eita, Jana, eita, esse short tá muito caro, mulher. Eu vi na loja de fulano. Aí eu digo, logo, ó, dá uma olhada no material desse produto aqui, tá? Não é um produto que rasga fácil, que você coloca na máquina e já se acaba tudo. Que encolhe. Eu dou várias justificativas, tá? Quando uma coisa é minha, o cliente acha mais caro, entendeu? É por isso que é bom você ter um bom atendimento. Isso é obrigação sua, tá? Você ter um bom atendimento pro seu cliente. Porque assim, a sua loja, ela não deve ser baseada só em preço, tá? E em si, em qualidade, tá? Em qualidade é muito importante. Porque às vezes, o cliente vai na loja de fulano ou cicrano, que ele diz que é mais barato. Às vezes é tão maltratado, que a sua loja, às vezes, tá vendendo um pouquinho mais caro. Mas ele gosta daquilo ali. Muitas vezes, chega o cliente e diz, eita, eu vim olhar aqui se tinha tal peça. Mas eu, tipo hoje mesmo, aconteceu comigo aqui. A menina, ela queria um short, infelizmente. Ela falou comigo no Instagram, mas ela não mandou eu guardar. Então, quando ela chegou aqui na loja, esse modelo desse short, eu já tinha vendido. Então, quando ela chegou, ela ficou um pouco frustrada. Ah, já vendeu. Aí eu disse, ô mulher, se tu tivesse falado, eu tinha guardado pra você. Aí ela disse, ah, Jana, eu amei tanto a sua loja, esse e aquele outro, gostei do atendimento. Então, eu vou levar. E levou uma blusa, vou levar alguma coisa, só pra não dar a viagem perdida e não dizer que eu não comprei nada na tua loja. Entendeu? O atendimento é muito importante. Isso eu sempre falo, não é que você... É um favor, é sua obrigação atender bem, entendeu? Porque se você atende bem, você vende bem. Também tem isso. É por isso que eu sempre falo. Tenta fazer a tua loja toda arrumadinha, tudo organizadozinho, tá? Embora que ela seja num buraco a sua loja, mas deixa tudo impecável, tudo em questão de limpeza, de organização, tanto das araras, das roupas nas araras, entendeu? Oferece uma balinha ao teu cliente, uma aguinha gelada. Tudo isso é importante, porque o cliente vai levar essa imagem pra ele. Vai dizer, poxa, a loja de Jana é tão pequena, mas assim, é tão aconchegantezinha, como muitas meninas vêm aqui e falam isso, entendeu? É uma coisinha tão pequena, mas a gente não dá vontade mais de sair, por conta que ela é tão organizada com tudo. Isso é com etiqueta, isso é com cabide, com tudo, com tudo. Eu gosto de tudo bem organizado. É pobrezinho, mas arrumadinho, tá? Isso é muito importante, porque assim, né? As pessoas é muito olho, né? Aí é aquela coisa, tem pessoas que tem loja num bairro, num centro, mas ela não tem aquela organização. Gente, eu conheço várias lojas, tá? Que você entra naquela loja e diz, bicho, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, que bagunça é essa? Que falta de organização é essa? Entendeu? As pessoas tudo olham. Então, como é que se diz? Aí, o que é que acontece? Existem peças de roupas que a gente compra, que a gente olha assim, nossa, cara, eu comprei essa blusa por esse valor, e a gente olha pra ela e ela é maravilhosa, o tecido impecável, que dá pra você ganhar muito mais nessa peça, entendeu? É isso que eu tô falando. Aí, às vezes, você chega na... Você, como você tá sempre olhando pro seu concorrente, que eu digo a você, não entra em guerra de preço, não entra em guerra de concorrente, faz o teu, cada um faz o seu, o mundo é para todos. Aí, você olha pra o teu concorrente e diz, Nossa, essa blusa, ele tá vendendo por tanto. Vixe, meu Deus do céu, como tá barato, tá? Na minha loja tem, vou vender também do mesmo valor que ele. Sim, mas, às vezes, ele comprou num preço tão bem mais acessível que você. Muitas vezes, você comprou caríssima blusa e acaba baixando o teu preço por conta do teu concorrente. Isso não é legal, isso adoece a mente, tá? Esse bairro aqui que eu tô é pessoas carentes, muito carentes. Mas, assim, as pessoas compram, sim. Por quê? Porque eu tento comprar, quando eu faço as minhas compras de roupa, eu tento trazer o melhor, tá entendendo? E sempre eu falo, gente, é porque essa peça, ela é assim, 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 falo as qualidades da roupa, entendeu? Pra convencer o cliente, eu digo, isso não é qualquer roupa, isso não é roupa de 10 que você compra por aí, entendeu? Eu falo sempre isso. Aí, você pegou, viajou, aí gastou passagem, alimentação, até o banho pra você tomar, você paga, né? Por isso que eu digo, cuidado pra não errar com a tua precificação. O banho, você paga tudo, tudo, sem falar em água, que a gente gasta muita água, quando a gente viaja, a gente toma bastante água, né? Porque tem que estar se hidratando, com certeza. E os custos da tua loja, que você tem, independente, se é onde é que seja a sua loja, até se você vender como sacoleira, você tem os custos, sim. E o teu trabalho, o teu esforço, como é que fica aí pra tu chegar na tua loja e comprou por 30 e vender por 60, porque o teu concorrente vende mais barato, então eu vou fazer isso, senão eu não vou vender. Por isso que você tem que agregar valor na tua peça, entendeu? Você tem que confiar em si próprio, tá? E acreditar que uma hora ou outra aquela peça de roupa, ela vai sair sim. Não precisa você imitar o seu concorrente. Você tem valor, entendeu? Você entenda sempre isso, que você tem valor. Que a sua peça tem valor, por isso tenta trazer o que arde melhor pra o teu negócio. Por que eu falo isso, gente? Porque senão vai ter uma hora que você vai olhar assim e vai dizer, não, meu Deus, eu tô pagando pra trabalhar. Você tá pagando pra trabalhar, por quê? Aí você trabalha, trabalha e não vê lucro, não vê resultado. E sem falar, gente, como eu tô sempre falando aqui, tá? Loja de roupa, você demora a ver resultado. Não é logo assim, do dia pra noite, que você vai tá ganhando rios de dinheiro, tá? Porque é uma... Olha, gente, isso é qualquer comércio. Você tem que tá sempre investindo. E, assim, pegando dinheiro e reinvestindo. Porque, infelizmente, tem coisas que ela não te dá lucro, assim, de imediato. E loja de roupa é uma coisa bem complicadinha. Aí, o que que acontece? Então, você tem que considerar todas as despesas que você tem. Tipo assim, a minha loja, ela é aqui, né? No quarto do meu apartamento. Pra quem não sabe, tá? Já se inscreve aqui no canal, tá bom? Vai maratonar aí nos vídeos pra você entender. Tô sempre gravando aqui dicas pra iniciantes sobre empreendedorismo. E vlog aqui no meu apartamento. É... Do Minha Casa Minha Vida, pra quem não sabe, né? E tenho essa loja aqui no quarto. Mas tinha antes numa garagem, tá? Perto do centro. Num ponto comercial, né? E, então, meninas. Você vai ter que pagar... Outra coisa também que você tem que ter. Que é para o seu próprio bem. Que você tem que ter o MEI, né? Porque é uma coisa importante pra você. Isso é um custo, tá? Que você... Mais uma despesa que você tem que tirar da loja, né? Isso? E, então, você não pode deixar de pagar o seu MEI. Porque você tá trabalhando. Não é porque você tá trabalhando em casa que você não tem que pagar isso. Tem que pagar sim. Por quê? Porque é uma coisa que vai te servir lá na frente, tá bom? Tipo, Deus o livre. Você adoecer isso ou aquilo outro. Mas você sabe que você pagando esses encargos, né? Você vai ter direito lá na frente. Então, não é porque é em casa que você não vai pagar. Vai pagar sim. É mais um custo. Mais uma despesa pra você o MEI. Então, isso você tem que tirar da loja também. Por isso que eu falo. Aí vale a pena você chegar e vender bem baratinho a tua peça de roupa. Porque o teu concorrente tá vendendo bem baratinho. Não vale a pena. Porque as suas despesas não é igual as despesas do teu concorrente. Eu sempre falo nos meus vídeos. Para de olhar pra grama do vizinho, tá? Para de olhar e faz o teu. É por isso, meninas. Tipo assim. Você vai abrir um negócio agora. Eu te falo. Coloca já o preço certinho. Porque assim. Se você começar vendendo coisinha baratinha. E se aquilo outro. Não, não. Vou botar assim baratinho. Que é pra ver se sai. Depois, pra você voltar atrás. É complicado, tá? Porque eu digo a você. Porque eu, quando eu abri a loja. Eu comecei a vender peças de 10 reais. E as pessoas lá. Onde eu abri a loja lá embaixo. Elas não gostavam. Ou seja. Eu tive bastante prejuízo, tá? Com essa mercadoria. E confesso pra vocês. Que até hoje. Tem algumas mercadorias aí de 10 reais. Mas. Como é que se deu? Eu não me desesperei, tá? E foi ou não foi. Eu vendo algumas peças dessas. E volta pra mim. É dinheiro que eu nem esperava. E que muitas vezes volta. Mas também. Eu não botei mais barato do que isso, não. Eu guardei. Não me desesperei. É por isso que eu sempre falo. Que você, quando for abrir o seu negócio. Tenha um bom capital de giro, tá? Que é pra você não ficar dependendo. Só daquele dinheiro da loja. E endoidando. Querendo dinheiro. Pra pagar as dívidas. Isso e aquilo outro. Sem ter dinheiro, né? Porque. Você sabe, né? Que nos primeiros meses. Não é fácil. Não é fácil pra ninguém. Porque depois. Quando você quiser mudar. O preço dessas mercadorias. Os clientes vão achar ruim. Oxe, era tanto. E você vendia tão barato. Eles não dão valor, tá? Mas se você colocar uma peça de roupa mais baratinha na tua loja. Ou mais baratinha. Desculpa, meninas. Mas com o precinho mais salgado, digamos assim. Eles olham logo. Mas aquelas peças que você tinha mais baratinhas. Eles não dão valor. Mas quando você aumenta o preço, eles já olham. Mas não comprava aquela, né? É interessante. É complicado, minha gente. Lidar com o ser humano. Aí eles ficam logo pensando que vocês querem dar um golpe. Que é ganhar mais. Ah, você tá ficando rica. Tá ficando muito careira. Isso e aquilo ou outro. Eles dizem logo assim. Por isso que. Quando você for vender suas roupas. Quando você for abrir o seu negócio. É. Tenta ver logo o tipo de peças que você quer vender. Se é peças mais baratinhas. Ou se é peças mais. Com preço mais salgadinho. Ou mais que. Vale bastante a pena, né? Porque assim. Quanto mais a roupa for um pouco mais cara. Melhor é, né? E por isso que tenta comprar produtos de qualidade. Entendeu? E tudo é gasto. Tipo assim. Quando você começar. Já começa tendo uma maquineta. Ou seja. Você vai ter os custos da maquineta. Tudo isso, gente. Você vai ter que se organizar. E colocar. Porque a gente tem que cobrar mais. Eu recebi um. Um. Como é que se diz? Um deboche. Eu acho que é um deboche, né? De uma menina aí. Ah, você coloca. É. Isso foi aqui, tá? No canal do youtuber. Eu acho que você coloca. Além da gente comprar as coisas na sua loja. É. Na loja, né? Ela não é nem daqui, entendeu? Não é minha cliente nem nada, entendeu? Mas assim. Além de você comprar. É. A gente comprar as coisas na sua loja. A gente ainda tem que pagar pela maquineta. E vem cá. Sou eu que não tenho dinheiro pra comprar a vista? Eu te pergunto. Porque. Ela vem comprar na sua loja. Não tem o dinheiro pra comprar a vista. Então. Ela que vai ter que pagar. Os custos sim da maquineta. É claro que ela tem que pagar os custos da maquineta. Não digo todos, né? Porque assim. Desculpa, meninas. Porque assim. Tem aquela taxa que a gente coloca pra receber. Tipo. Se receber hoje ou amanhã. Tem aquela taxa. Mas. Os custos. Tipo assim. A peça é 50 reais. Mas aí. Ela comprando o cartão. Aumenta mais ou menos 5 reais. Então. É ela que tem que pagar. Por quê? Porque é ela que não tá com dinheiro. A vista. Pra comprar. Entendeu? Porque se ela tivesse com dinheiro a vista. Ela teria que pagar. Aí. Ela falou pra mim. É. Mandou uma mensagem pra mim. Né? No. Aqui no youtuber. É. Melhor deixar mofar as coisas na loja desse povo. Porque esse povo são tudo. Aí. Dizem umas coisas pra lá. Que não vale nem a pena. Tá comentando aqui com vocês. Né? Meninas. Então. Aí. Tem esses custos. Né? Porque assim. Tem as taxinhas do cliente. Mas você também paga as taxas de maquineta. Porque você. Tipo. Eu mesmo eu pago. Por quê? Porque eu quero receber. Eu não quero receber. Pelo amor de Deus. A gente já tá doida pra vender. Pegar no dinheiro. Aí. A gente vai vender uma roupa. Pra receber daqui a 15 dias. Pra não pagar a taxa. E você acaba pagando uma taxa alta. Do mesmo jeito. Infelizmente. Então. Eu coloco pra receber no outro dia. Entendeu? A minha maquineta. Ela é assim. Entendeu? E então. Meninas. O que é que eu quero dizer com esse vídeo? Começa logo a precificando. Certo. Sim. Não tenha medo de cobrar pelo seu produto. Não. Também não vai exagerar. Querer tirar as calças do cliente. Claro. Mas assim. Cobra direitinho. Calcula tudo que você gastou. Quais são os seus custos. Claro que você não vai botar tudo isso em uma peça só. Gente. Você vai dividir. Pra várias. Pra tudo. Entendeu? Pra sua loja. Quanto você gastou naquela viagem que você fez. Entendeu? Você vai pegar aquilo ali e dividir. É. Como é que se diz? Eu trago sempre dicas aqui. Pra vocês não errar muito. Como eu errei. E muito aqui. Tá? Porque gente. Pra vocês não terem esse mesmo problema. Porque depois. Lá na frente. Fica complicado. Pra você consertar. Então. Coloca já o preço certinho das tuas coisas. Tá? É. Como é que se diz? Outra coisa também. Cuidado com o fiado. Ainda tem essa parte aí. Né? Cuidado. Eu tô sempre alertando aqui as meninas. Iniciando. Que tá começando agora. Não vale a pena. Tá? Vender fiado. Pra ninguém. Pra ninguém. E uma coisa que eu digo. Vender pra parentes e amigos. Aí é que não é pra vender mesmo. Porque se eles são teu amigo. Teu parente. Então. Eles é que tem que te ajudar mesmo. Tá? Se quer ver você crescer. Entendeu? E tipo assim. Aí você diz assim. Ah não Jana. A minha loja. Ela é em casa. Certo. Ela é em casa. Né? Mas aí você gasta energia. Internet. Né? Você gasta. Porque você tem que tá divulgando o seu trabalho. Então você gasta energia. Você gasta internet. E se é na sua casa. E se a sua casa for alugada. Você paga aluguel. Do mesmo jeito. Querida. Do mesmo jeito. Então. Tenta precificar as tuas peças direitinho. Tá? Olha aí no que é que você tá errando. Pra não errar. Muito. Igual. Eu errei. Tá? Então meninas. Esse foi o vídeo de hoje. Tá? Cuidado com a tua precificação. Não tenha medo de cobrar pelo seu produto. Se ele agrega valor. Então cobra do jeitinho certo. Tá bom? Gente. Olha só. Eu quero agradecer a todas as meninas que estão aqui. Lindonas e maravilhosas. Tá? Que papai do céu abençoe mundo. E as meninas que estão chegando aqui no canal. Já se inscreve aqui. Tá? Vai maratonar aí nos vídeos. Que tem muitas dicas de empreendedorismo. Gente. Outra coisa também. Eu vou estar sempre trazendo aqui mais dicas de empreendedorismo. Porque é uma coisa que vocês gostam mais. Gostam mais do que os vídeos de vlog. Né? Então eu vou estar sempre trazendo aqui no canal. Tá bom? Papai do céu abençoe muito a vida de vocês. Tá? Se der medo. Vai com medo mesmo. Levanta da cadeira. Vai correr atrás de teus objetivos. Isso é muito clichê. Né? Todo mundo fala isso. Mas tem que estar falando mesmo. Que é pra você se orientar. E se levantar. E correr atrás de seus objetivos. Papai do céu abençoe muito. E tchau.